O Resident Evil mais injustiçado da história, mesmo tendo uma equipe de ponta, um orçamento enorme e ser até aquele momento o maior jogo da franquia, tanto em história quanto em gameplay. Aliás, até hoje divide essa posição com Resident Evil 6 e olha que esse jogo tem 4 campanhas. E é claro que eu tô falando de Resident Evil Code Verônica. No vídeo de hoje nós vamos descobrir a incrível saga desse game, um jogo ultra guardado e hypado na época. Que se tornou um fracasso de vendas e passou até a ser excluído da cronologia principal. Mas que depois foi se reerguendo, conseguindo reconquistar o seu lugar de fato e de direito. Tudo isso e muito mais nós vamos descobrir juntos, eu e você. E vai ser agora. Então, bora! O Resident Evil mais injustiçado Você já deve ter noção da importância que a franquia Resident Evil teve e tem não só para os videogames, mas para a cultura pop de maneira geral. Capaz de gerar diversas continuações e spin-offs. Sendo expandida para enciclopédias, romances, quadrinhos, animações e consequentemente indo para os cinemas. Pois é, no sentido das adaptações, os filmes são um tanto duvidosos, mas inegavelmente fizeram um baita sucesso e renderam várias sequências. O povão adora. Vamos ter mais filmes, mais séries e mais outras tantas interpretações. Algumas já produzidas e prontas para estrear. Os jogos também continuam sendo lançados anualmente. E agora parece que a Capcom se achou de vez. Hoje é difícil ver algum Resident Evil realmente ruim. Enfim, é chover no molhado falar bem da franquia. Tanto que estão pegando os jogos mais antigos da série e fazendo remakes sensacionais. Uma dessas novas interpretações, que parece que está nos planos da Capcom, é Resident Evil Code Verônica. Um jogo que, por não fazer parte dos títulos numerados e ser considerado inicialmente um spin-off, não é tão comentado quanto deveria. Mas sim, é um Resident Evil único, tanto em termos de história, quanto no que se refere aos gráficos. Naquele estilo de jogabilidade. A culpa é de quem? Se hoje uma galera ainda trata Code Verônica apenas como mais um spin-off de Resident Evil, saiba que por muito tempo ele foi considerado e pensado para ser um jogo principal da série. Mais precisamente o terceiro. Aliás, após toda a sua repercussão, a Capcom decidiu inseri-lo como um dos jogos principais da saga. Porém, a sua origem e a plataforma de lançamento deram outro rumo à produção. Tudo começou após o lançamento de Resident Evil 2, em 1998. Quando o jogo saiu para o Playstation, e fez um sucesso gigantesco. A Capcom queria expandir a franquia para outras plataformas. Foi por isso que Resident Evil 2 também saiu para o Nintendo 64. Tem vídeo aqui no canal falando melhor dessa história. E queriam lançá-lo também para o Sega Saturn. Entretanto, além de ser extremamente complicado, portar games para o console da Sega, teriam que cortar várias coisas do jogo original. Ficando um tanto diferente. Shinji Mikami, criador de Resident Evil, que era o produtor desse projeto, ficou realmente frustrado por não conseguir levar o Resident Evil 2 para o Saturn. E prometeu à Sega que lançaria um jogo exclusivo da franquia no próximo console deles. Foi aí que começaram a trabalhar com Resident Evil Code Verônica. Que, como prometido, foi lançado primeiramente e exclusivamente para o Dreamcast. O primeiro console de sexta geração a chegar no mercado. No final de 1998, aqui no Japão. E um ano depois, na América do Norte. E o chamado console dos sonhos da Sega, inicialmente vendeu muito bem. Então, em fevereiro de 2000, Resident Evil Code Verônica foi lançado no mundo todo para a Dreamcast. Entretanto, como você já sabe, as coisas começaram a dar muito errado para a Sega. Isso durante o ano de 1999. Após o lançamento do Playstation 2 em 2000. Aí o Dreamcast morreu de vez. E a Sega resolveu anunciar que não produziria ou lançaria mais consoles. Como era de se imaginar, as vendas do Code Verônica. Que inicialmente surpreenderam. Tanto que trataram de encomendar a versão Code Verônica X. Começaram a despencar. E a Capcom, sem muito rodeio, quebrou a exclusividade. Aquele era o jogo mais ambicioso da franquia até então. O prejuízo do jogo anterior e dessa nova edição seria enorme. Restando apenas ao estúdio lançar o game para outros consoles rivais. Que faziam mais sucesso. Jill roubou o lugar da Claire. No momento que a Capcom estava fazendo o Code Verônica. Outra equipe menor estava desenvolvendo um spin-off da franquia. Que seria estrelado pela Jill. E chamado de Resident Evil Nemesis. Porém, depois da catástrofe que tiveram com a Sega. E de fazer algumas previsões futuras de mercado. Deram o nome desse tal spin-off de Resident Evil 3 Nemesis. Lembrando que a Capcom sacou isso logo no início de 1999. Antes mesmo do Playstation 2 chegar. Ou seja, o game que tinha uma escala menor. Passou a ser considerado um dos principais jogos da série. Sendo até numerado. E a superprodução do Dreamcast. O Code Verônica. Virou um mero spin-off. Dá pra acreditar? Bom, pelo menos pra quem não teve a oportunidade de jogá-lo. Pois, de fato. Comparar Resident Evil 3 com Code Verônica. É, além de comparar gerações. Perceber a inovação de um. Em detrimento da simplicidade do outro. E claro, como comentamos. Hoje sabemos que Code Verônica. Não é mais considerado um spin-off. Até mesmo pela própria Capcom. Ainda que no sentido literal. O fato dele não ser um episódio numerado. Deixa subentendido isso. Ah, é bom deixar claro. Que algumas pessoas consideram que a decisão de diminuir Code Verônica. Para enaltecer Resident Evil Nemesis. Como um jogo numerado. Veio na verdade de um acordo da Sony com a Capcom. Onde os jogos numerados. Deveriam continuar saindo. Apenas para o Playstation. Obviamente eu falo isso. Sem jamais querer ofender Resident Evil 3. Que também é um jogaço. E trouxe um dos vilões mais icônicos da série. O implacável Nemesis. Por outro lado. Também é um jogo tecnicamente parecido com Resident Evil 2. Com poucas novidades. E possui apenas uma campanha. Melhorando parte do visual. E adicionando movimentos de esquiva. Já Code Verônica. Tanto em nível de história. Quanto ao cenário e design artístico. Muda bastante o padrão comum de Resident Evil. Que ele tinha até aquele momento. Entretanto os jogos anteriores. Eram passados nos Estados Unidos. E tinham aquela pegada americana. Condizente com a proposta. A trama de Code Verônica. É situada no oceano Ártico. E na Antártida. Se inspirando num tipo de terror gótico europeu. Isso fica muito claro nos cenários. E arquiteturas com artes góticas. Além de toda a escultura da Europa Central. E o armamento de estilo alemão. Por exemplo. Para quem não jogou entender melhor. O horror em Code Verônica. É movido por uma história. Que aborda a linhagem de sangue. E familiar de um homem alucinado. Tudo é contado em parte. Por meio de uma canção de Ninar. Algo muito característico nos contos europeus. Um contraste absolutamente gigantesco. Se comparado ao que víamos em Resident Evil 1 e 2. Que eram movidos ali. Por elementos dos filmes de terror americanos. Com monstros e zumbis. Um jogo grandioso. Em relação a montagem da equipe de arte. Shinji Mikami separou o pessoal. De acordo com seus gostos e interesses. A turma que curtia mais ação. Trabalhou exclusivamente no design das armas. Enquanto a galera que entendia mais de cenários. E ambientes da região. Foram enviados para fotografar casas. E castelos reais. Como fonte de pesquisa. E para dar uma cara mais cinematográfica. Durante as cutscenes do jogo. A contagem de polígonos aumentava. Para quase 2.500. Especialmente quando a câmera destacava os rostos dos personagens. A Capcom também adicionou alguns detalhes nos zumbis. Como fazer as mandíbulas se moverem. E os olhos se contorcerem. Claire. A protagonista do game. Tem uma aparência mais séria no Code Verônica. Em relação a Resident Evil 2. Muito por tudo que ela viveu no jogo anterior. Aumentando assim sua resistência. E confiança para lidar com qualquer situação. Agora ela empunha tranquilamente. Duas submetralhadoras. A abertura traz Claire numa cena de ação. Inspirada nos filmes do diretor John Woo. Mostra logo de cara. Como ela virou uma personagem B10. Ainda ali no começo de 2001. Mikami deu uma entrevista. E falou que Code Verônica. Era só 60% daquilo que ele queria ver em Resident Evil. E que em breve. As pessoas iriam saber o que a franquia iria virar. E nós vimos isso em Resident Evil 4. De 2005. Que também se passa num cenário europeu. Mas que muda radicalmente a jogabilidade da série. Quando Resident Evil 3 foi lançado. Em setembro de 1999. O desenvolvimento de Code Verônica. Já tinha quase terminado. E grande parte da equipe. Estava muito ocupada com várias outras funções. Então a Capcom teve que terceirizar o jogo. Para outras empresas. Como a XAX Entertainment. E a Next Tech. Shinji Mikami e a equipe de Yoshiki Okamoto. Supervisionaram o cenário. E a direção do jogo. Enquanto a XAX Entertainment. Ajudou com a ambientação. E a Next Tech cuidou da parte técnica. E o conhecido estúdio interno. Capcom Production Studio 4. Ainda lidava com a direção de arte. E o design dos personagens. Em setembro de 1999. A SEGA chegou até a enviar. Alguns de seus próprios desenvolvedores. Para ajudar em Code Verônica nos retoques finais. Inclusive a própria Capcom. Afirma que a SEGA foi muito importante. Pelo jogo ter uma boa taxa de quadros. O projeto era realmente muito ambicioso. Foi necessário trazer muita gente. Para colocar em prática. Tudo aquilo que Shinji Mikami. E o diretor Hiroki Kato. Haviam idealizado. Por sinal até hoje. Code Verônica. É ao lado de Resident Evil 6. Que possui quatro campanhas. O maior jogo da série. Code Verônica. É totalmente reformulado. Os cenários foram feitos inteiramente em 3D. E renderizados em tempo real. Diferentemente dos anteriores. Inclusive o terceiro. Que eram estáticos e pré-renderizados. As expectativas foram frustradas. A Capcom confirmou que Code Verônica. Começou a ser desenvolvido. Ainda em agosto de 1998. E que mesmo depois. Não sendo um título numerado. Eles ainda promoveram o jogo. Como a verdadeira sequência de Resident Evil 2. A Capcom do Japão disse na época. Que esperava vender o game. Para cerca de um terço dos usuários do Dreamcast. Que seria algo em torno de um milhão de cópias. Só que em junho de 1999. Falaram que suas expectativas de envio. Da versão japonesa do Dreamcast. Eram de 400 mil unidades. Os jornalistas então ficaram na dúvida. Se aquilo era uma remessa inicial. Ou a evidência de que a Capcom. Superestimou as vendas do Dreamcast. Isso em comparação ao número que idealizaram antes. A Capcom queria que Code Verônica. Fosse lançado ao mesmo tempo que Resident Evil 3. Mais importante que isso. Queriam que o jogo saísse no lançamento do Dreamcast. Na América do Norte. Isso em setembro de 1999. No entanto. Devido a alta demanda de trabalho. A data de lançamento voltou para o início de 2000. Para compensar isso. A Capcom anunciou que lançaria. Em dezembro de 1999. Aqui no Japão. Uma versão de Resident Evil 2. Pro Dreamcast. Chamada Biohazard 2 Value Plus. Essa edição incluiu uma demo de Code Verônica. E até hoje é muito difícil de achar. As versões mais desejadas. De Resident Evil Code Verônica. Como já falamos. Resident Evil Code Verônica. Foi lançado em fevereiro de 2000. E as edições de pré-venda. Vinham com uma etiqueta numerada exclusiva. Uma embalagem vermelha especial. E até uma nova tela de título. Foram lançadas as edições especiais do Dreamcast. Para o jogo. Chamada Claire Version. Limitada a apenas 1800 unidades. Que consistia no jogo Resident Evil Code Verônica. O console. Um controle. E um VMU. Todos na cor rosa com vermelho transparente. E a outra era conhecida como versão Stars. Que continha os mesmos itens da versão da Claire. Exceto por ser azul escuro transparente. E apresentar o logotipo da Stars. Essa edição é ainda mais rara. Pois fizeram apenas 200 cópias. E esperando então uma grande demanda de pedidos. A Capcom organizou um concurso. Para que os fãs participassem. Então quem ganhasse teria a oportunidade. De comprar os consoles exclusivos. É mole. A partir de um torneio. Para desembolsar uma grana. A trilha sonora separada. Também saiu em fevereiro de 2000. Ainda sobre novas edições. Além do surpreendente sucesso. Dentro daquele recorte inicial. O fato do Dreamcast. Ter uma base instalada muito menor. Que a do Playstation 2. Fez a Capcom entender que Code Verônica. Não sobreviveria na plataforma da SEGA. Por isso foi lançado em 2001. Resident Evil Code Verônica X. Ou Biohazard Code Verônica Kanzenban. Aqui no Japão. Tanto para o Dreamcast. Quanto para o Playstation 2. Essa versão tem aproximadamente 10 minutos. De novas cenas cinematográficas. Que revelam mais sobre o enredo do jogo. Principalmente do envolvimento de Wesker com a Umbrella. Dentre essas cenas. Vemos um final mais completo. Que ajuda no entendimento da trama como um todo. O resto do jogo permanece inalterado. Embora a Capcom afirme. Que fez algumas melhorias gráficas. O Resident Evil mais diferente. Falando sobre o enredo. Não podemos deixar de comentar. A respeito dessa história. Para lá de interessante. Uma das mais diferentes de toda a saga. Talvez só não é mais ousada. Que a de Resident Evil Village. O oitavo jogo da série. Code Verônica tem uma campanha. Que é dividida em duas partes. Com Claire na ilha Rockfort. E Chris numa base da Antártida. A trama ocorre cerca de 3 meses. Após os eventos de Recon City. Passados em Resident Evil 2. E Resident Evil 3 Nemesis. E como já falamos. Claire Hedgefield. Retorna como protagonista. Claire e Chris são irmãos. Por sinal também jogamos com ele. Que da mesma forma procura sua irmã. Após ler um e-mail. Enviado por Leon Kennedy. Sim, o mesmo protagonista de Resident Evil 2. E descobre que Albert Wesker. O vilão que foi dado como morto. No primeiro Resident Evil. Ainda está vivo. E envolvido em algo ainda pior. Mas voltando para a história da Claire. Ela é levada para uma prisão. Por um homem chamado Rodrigo Juan Raval. Isso por ter invadido a sede da Umbrella. Para procurar documentos. Que auxiliassem na busca pelo seu irmão. Que estava desaparecido. Desde os eventos do primeiro Resident Evil. Claire é então levada para a ilha Rockford. Um lugar que pertence à Umbrella. E fica localizado na América do Sul. A empresa usava esse lugar. Para manter alguns prisioneiros. E fazer experimentos. Assim que ela chega na ilha. E é colocada numa cela. Acontecem algumas explosões. Que deixam o lugar sem energia elétrica. Depois de ter ouvido a explosão também. Juan Raval liberta Claire. Que foge da prisão. No caminho Claire se depara com vários funcionários da Umbrella. Transformados em zumbis pelo T-Virus. Depois disso Claire encontra um sujeito estranho. Chamado Alfred Ashford. Que assume ser o dono da ilha Rockford. E diz que a explosão aconteceu por causa dela. Alfred é bizarro. Tem graves problemas psicológicos. E se veste como sua irmã gêmea. Alexia Ashford. Alexia que é considerada perfeita. Por sua estonteante beleza. E inteligência acima do normal. Ela ainda na infância. Trabalhou para a Umbrella. E era vista como uma garota prodígio. Porém. Tanto Alexia quanto Alfred. Sofreram distúrbios emocionais. Por causa da ausência dos pais. Foi descoberto que nos anos 80. A Umbrella possuía o conhecimento do Mother Virus. Que era progenitor do T-Virus. O mesmo que aparece em Resident Evil 2. Alexia percebe que o vírus. Tem um grande potencial. E tenta alcançar a perfeição. Além das habilidades humanas. Por isso começou a fazer pesquisas. No DNA de formigas e libélulas. Criando uma ramificação muito maior que o T-Virus. O T-Verônica. Ela testou esse vírus no seu próprio pai. Alexander. Que acabou se tornando uma criatura horrível. Chamada depois de Nosferatu. Alexander foi dado como desaparecido. E Alexia como morta. Após isso. Alfred se tornou uma pessoa totalmente desequilibrada. A partir daí. Nós na pele de Claire e Chris. Exploramos toda a ilha. E conseguimos várias informações. O desfecho dessa história. É melhor você jogar para saber. Só posso adiantar que Chris e o Asker. Saem no braço dessa vez. Já estava na hora né. O Resident Evil mais elogiado pela crítica. Code Verônica. Foi aclamado pela imprensa especializada. Muitos críticos falavam na época. Que era a melhor porta de entrada. Para começar a jogar a saga Resident Evil. Um golaço da SEGA. Por conseguir lançá-lo exclusivamente para o Dreamcast. Derek Williams. Crítico da All Game. Considera Code Verônica. O melhor jogo de Dreamcast. Junto com Soul Calibur. Já um jornalista da Game Revolution. Afirmou que Code Verônica. Era disparado o melhor jogo de terror do Dreamcast. A revista Next Gen. Foi além. E disse. Abre aspas. Code Verônica é o melhor jogo de Dreamcast até o momento. Na verdade é um dos melhores jogos nos últimos dois anos. Fecha aspas. Toda atmosfera e ambientação receberam muitos elogios. Como os editores da revista ED. Que disseram. Abre aspas. É o mais perto que Resident Evil. Chegou de emular um filme de terror e ação de Hollywood. Fecha aspas. A maioria dos analistas. Consideram os gráficos de Code Verônica. Um dos melhores do Dreamcast. E que ele era a prova. Do poder do hardware da SEGA. Fora os novos ângulos de câmera dinâmica. E a melhoria dos cenários. Que agora eram renderizados em tempo real. As cutscenes também foram enaltecidas. Especialmente a cena de abertura. A história de maneira geral. Foi elogiada pela narrativa mais adulta. Alguns falaram que. Apesar de todas as mudanças e melhorias. Code Verônica ainda é um Resident Evil raiz. Portanto herdou as qualidades boas e ruins dos games anteriores. Com os controles ainda seguindo o esquema de movimentação tanque. Sendo esse um ponto negativo entre alguns comentários. O legado que continua mais vivo do que nunca. Nas primeiras semanas. Code Verônica conseguiu superar as vendas de Shemu. Um dos jogos mais elogiados do Dreamcast. E de longe a maior produção do console. No total a versão de Dreamcast. Vendeu quase 450 mil unidades nos Estados Unidos. E quase 1 milhão e 200 mil cópias no mundo. As vendas foram fracas. Se a gente comparar com os Residentes do Playstation. Mais alta se olhar para as vendas dos jogos de Dreamcast. A versão de Playstation 2. O Code Verônica X. Vendeu 900 mil cópias nos Estados Unidos. E 1 milhão e 400 mil cópias no restante do mundo. Para um total de 2 milhões e 600 mil unidades. Juntando as versões de Dreamcast e Playstation 2. Depois de um tempo. O jogo foi lançado para o Gamecube. E segundo a Next Gen. Resident Evil Code Verônica. Já ultrapassa a marca de 3 milhões de unidades vendidas. A história do jogo foi reutilizada anos depois. No jogo de Wii Resident Evil The Dark Side Chronicles. Alterando alguns eventos relacionados a trama original. Parte desse game. Tem como objetivo explorar mais a história da família Ashford. Mas como falei no início. A Capcom deve fazer um remake da obra como um todo. Os fãs aguardam muito por isso. Principalmente porque com gráficos atuais. Seria incrível ver os eventos da ilha Rockford. Sendo abordados numa nova perspectiva visual e narrativa. Já pensou como seria os novos modelos. Nessa nova engine de Resident Evil. Ia ser demais né. Enquanto isso vamos jogando a versão clássica. E ainda curtindo. Pois uma coisa incontestável. Era até o momento o Resident Evil mais inovador. E é claro que eu estou falando de Resident Evil Code Verônica. Eu tenho aqui na minha mão duas versões de Resident Evil Code Verônica. Na verdade elas são idênticas. O que muda é a luva. Então vou mostrar para vocês essa aqui que tem a luva. Essa luva meio pink e meio vermelha. Ela só protege mesmo o jogo. Você pode ver que as duas são idênticas. Não tem nenhuma diferença. A luva tem essa ilustração. Esse símbolo aqui na frente. E aqui atrás uma pequena sinopse. Mas bem simples mesmo do jogo. Capa famosíssima da Claire e do Chris. Os dois irmãos. Na parte de trás a gente vê o Steve. O Wesker. O Chris e a Jill. Olha aqui ó. Tem um código promocional. Vamos lá. Se você consegue pegar ele. Provavelmente não. O spin card também. Manual do jeito que a gente gosta. Colorido. Papel bonito. Ilustrações bonitas dentro. Olha só que coisa linda. Ele tem dois CDs. O primeiro CD. O CD 1 é preto. E o CD 2 é branco. O Dreamcast foi um videogame. Que eu consegui pegar no lançamento. Eu já estava trabalhando na época. Então eu me lembro bem. Que eu paguei 700 reais. Nesse videogame novo. Lá em 1999. E era esse modelo mesmo. Modelo japonês. O modelo ocidental ainda não tinha sido lançado. Para vocês terem uma ideia. Foram 3 meses do meu salário. Para conseguir comprar esse videogame à vista. E Resident Evil Code Veronica. Foi um dos jogos que me fez comprar o Dreamcast. Ainda não tinha lançado o jogo. Mas eu fiquei ansioso para pegar. E é claro que eu peguei a versão piratinha. Precisa de um CD de boot. Não sei se vocês lembram. Mas a minha sensação foi indescritível. Vocês sabem muito bem. Que Resident Evil é a minha franquia favorita. Então poder jogar um jogo novo. Da minha franquia favorita. Num videogame que também era lançamento. Foi algo surreal. Meu ritual era voltar do trabalho. Jantar. Tomar banho. E ligar o meu Dreamcast. Para jogar Resident Evil até a hora de dormir. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Resident Evil Code Veronica. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Claire Redfield. A personagem principal de Resident Evil Code Veronica. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.